Fazer uma festa agora, ó, nesse final de semana eu estive na casa de um telespectador nosso mais que especial, tá? O Cleiton Carvalho, ele mora lá no bairro das indústrias, tá? Os pais do Cleiton entraram em contato com a nossa produção dizendo que ele queria, gostaria muito e que o sonho desse, dele, era que o nosso programa fosse o tema da festa dele. Olha aí, ó, aí o Erlizinho foi, sábado, estive lá. Bora ver como é que foi? É só me chamar, eu não sou a Maga não, mas se me chamar eu vou. Vai, festa de aniversário, como é bom a gente participar, hein? A gente ir pra festa de aniversário, particularmente eu já fui pra muita festa de aniversário. Já ajudei a promover vários aniversários, aniversários surpresas, aniversários programados, já tive muita festa de aniversário. Mas igual a que eu vou hoje, eu nunca fui não. Eu convido você pra participar dessa festa comigo que é tão especial. Bora ver qual é? Tchau! E a nossa parada, nossa festa que eu falei pra você, é naquela casa aqui no bairro das Indústrias. O nome dele é Clayton. O número 372. Vocês vão ver a festinha dele agora, deixa eu bater aqui, ó. Ele não sabe que eu tô aqui. Calma. Oi, Clayton! Oi, Clayton! Você tá fazendo aniversário hoje, é isso? É. Eu vim pra cá pra sua festa, rapaz. Você fez uma festa de aniversário. Eu conheço esse cara aqui. Quem é esse cara aqui? É ele. Quem é ele? É ele do povo. Tchau! 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 E a festinha dele. Rapaz, tu fazendo aniversário hoje. Tudo bom? Como é teu nome? É o Rafael. É o Rafael. E aqui? Tá todo mundo reunido aqui na festinha dele, é? É. Hein? Bora entrar? Posso entrar na festa? Posso participar da festa? Hein? Olha ali. Tchau! Ele já tem uma. Só que tá atrás aqui, ó. Eu trouxe... Me dê aqui, minha filha. Me dê aqui, minha filha. Aqui, ó. Ó. Eu vim pra cá com ele. Ó. Olha o pessoal. Tudo bom, meu povo? Hein? Olha aqui a família do Clayton. Vamos cantar parabéns pra ele já já? Vamos? Eu já cheguei na festa dele aqui. Ele já tem uma. Só que eu trouxe uma que eu mandei fazer especialmente pra ele. Deixa eu abrir aqui, ó. Mandei fazer uma. Igualzinha essa minha aqui. Especialmentezinha. Segura aqui, ó. Pra ele. Essa daqui. Eu mandei fazer pra ele na festa de aniversário dele. Pô, vamos comer bolo. Vamos cantar parabéns, meu povo. Chega. Agora deixa eu mostrar os detalhes. Me disseram que existem detalhes nessa festinha. A gente pode ver. Bora ver aqui. Eita, Clayton. Mas, rapaz... Mas, rapaz... São imagens como essa que faz a gente cada dia pensar o porquê da gente estar na frente da televisão. Às vezes a gente tá dentro daquela caixinha, aquela caixinha quadrada, entrando dentro das casas, fazendo amigos. E a gente, com imagens dessa, é que a gente pode perceber o quanto, de que forma e quanta força a gente entra na casa de vocês, a gente tem que entrar na casa de vocês. Clayton fazendo 28 aninhos aqui com a família do Clayton. 28 anos. E o bolo... O bolo, Clayton. O bolo... O bolo... Tchá. 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 Vamos fazer um tchá aqui, ó. Tchá. 28 anos de muito tchá. Tchá. Outro dia, eu em casa, eu tava pensando... Vou falar com você que tá em casa. Outro dia em casa eu tava pensando... Sabia que eu tenho 38 anos? Eu tenho 30, eu tenho 10 a mais que eu tô... Eu em casa outro dia eu tava pensando... E pensando em deixar essa área de televisão, deixar essa área de comunicação. Aí quando a gente vê essas... Essas demonstrações de carinho que a gente recebe dia a dia, a gente começa a repensar o porquê a gente tá na televisão e o quanto é importante ter, não sucesso, mas sim o respeito, tá? Eu já fui pra muita festa de aniversário, é... Já presenciei várias festas de aniversário, mas confesso a você que nenhum me tocou igual a essa. Isso aqui é o porquê da gente tá na frente da televisão. E de respeito e receber o carinho daqueles que gostam do trabalho da gente. Falo por mim, falo por todos os apresentadores da TV Tambaú. Obrigadão, Clayton. E agora eu vou comer. Vamos comer? Vamos. Posso ir? Vamos fazer aqui um tchau! Tchau! Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitos anos de vida. Assim agora! É big! É big! É big! É big! É big! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Sim! Gol! Clayton! E agora... Agora ele vai sopra a velinha, sopra a velinha, sopra a velinha, sopra a velinha, sopra a paga a velinha, sopra com força, com força de novo, de novo, de novo, de novo. Aê! Aniversário do Clayton, agora o bolo, a gente vai comer, mas antes de comer, a gente vai dar um tchau, beleza? Três, todo mundo, três, dois, um e tchau! Parabéns, parabéns pra você, nessa data querida, muitos anos de vida. Eu canto parabéns, parabéns pra você, nessa data querida, muitos anos de vida. Do Bar das Educha! Tchau! Tchau! O povo na TV! O povo na TV! Tchau! Tchau! Agora é com vocês! Agora é com vocês! Tchau! Tchau! Cleito é o meninão, né? Obrigado, viu Cleito, por ter proporcionado isso, tá? Muita gente conversando com a nossa produção aqui. Você quer levar a gente pra ter uma festa de aniversário? Entra em contato comigo agora. Tem alguém aí na sua casa fazendo aniversário esse mês de março? Manda sua mensagem pra mim aí. Tem uma criança fazendo aniversário, um jovem. Manda pra mim aqui, 988-32-3311. 988-32-3311. Vem novidades por aí. Tchau!